Chegamos num ponto também muito marcante, emocionante da igreja. Fala um pouquinho pra gente sobre essa imagem. Pronto, a imagem de São Clemente, como falei antes, que é um santo marte, que morreu por volta de... ele tinha 14 a 15 anos, e por defender a fé católica, ele foi levado ao Coliseu e foi devorado por leões, daqui da cintura pra baixo. Então essa parte aqui é a estrutura óssea dele. É muito comum em Roma se usar cera sobre os mártires pra dar uma melhor conotação na pele. Há pessoas que chegam aqui e até acham que é a pele dele mesmo. E ele é um santo, assim, muito querido aqui. As pessoas acham que são férias, mas eu acho que seja ele. Porque todo mundo deixa uma cartinha, a gente tira toda semana. As cartas chegam aqui, ó. E aqui tem vários recados. Gente pedindo namoro, pedindo saúde, pedindo proteção. E ele atende a todos. Pessoas que vão fazer vestibular, jovens, porque ele é o protetor das crianças e dos jovens. E vem aqui com as canetas pra gente benzer. Depois eles vêm aqui, encostam e fazem o pedido e vêm dizer que passaram nas provas, porque São Clemente ajudou. Essa parte que foi devorada pelos leões, daqui pra baixo, está aqui de lado num relicário. Os ossos das pernas, as costelas, estão aqui. Tem a aprovação de Roma. Isso aí é bem sério. Porque existe um carimbo do Vaticano e um documento, autenticando essas relíquias como verdadeiras. A outra relíquia que nós temos aqui, a vista do público, qual é? É São Santo Urbano. Vamos comentar um pouquinho a sua vela? Vamos. Esse é um ponto da igreja que emociona muita gente. Que local é esse da igreja? Esse altar, ele difere dos outros, como você bem falou, que emociona. Enquanto nós estamos num templo neoclássico com Corinto, aparece aqui nesse meio um altar barroco, pelo movimento dos anjos, da arte toda, que é em mármore de Carrara também. É de uma grandeza, de um valor grandioso. Só se vê esse tipo de arte na Basílica de São Pedro, no Vaticano. E em Recife se tem essa riqueza, não é? Então, aqui acima existe um ícone de Nossa Senhora do Bom Conselho. E logo aqui abaixo está a maior relíquia do Brasil, que é o Corpo Santo de Santo Urbano. Um santo que viveu no segundo século da Era Cristã, que defendeu a sua fé católica diante do Imperador. E em razão disso, foi assassinado a mando do próprio Imperador. Então, os frades que aqui viveram, conseguiram trazer das catacumbas de Santa Ciriaca, está até o nome aqui, o ano 1793, ele foi exumado de Roma, das catacumbas, e trazidos para cá. É um santo tão querido, que sai na procissão principal que tem na Basílica, no dia de Nossa Senhora da Penha, a qual a igreja é dedicada, sai a imagem dela e a imagem dele levado por militares, porque ele é o padroeiro dos militares. Do exército. Do exército, dos marinheiros, dos bombeiros, de toda essa... As forças armadas. As forças armadas de um modo geral. Curioso que, quando viemos fazer a visita técnica nas igrejas, quando viemos nessa aqui, a gente tinha umas seis a oito pessoas aqui ajoelhadas. É muito procurado. Foi o setor da igreja que eu mais vi gente ajoelhada. Sobretudo por militares. Eu, quando muito jovem, ainda não conhecia a igreja da Penha. E a minha mãe estava grávida e esteve aqui. E era uma gravidez de risco, e ela se ajoelhou exatamente aqui, ela já é falecida. E fez um pedido a ele, para que se desse tudo certo, ela colocaria o nome da criança de Urbano. E assim fez. É. E assim fez.